Reuniram uma grande equipe e boa parte do elenco da novela. O diretor teve muito trabalho para organizar tanta gente. Ok, tá todo mundo nos lugares? Bem, os noivos estão e bem entusiasmados, mas será que não tá faltando nada? As noivas, todo mundo, todo o restante do... Olha lá, todo o restante do elenco, bom dia, para eu posicionar aqui. A animação era tanta que contagiou até o elenco mirim. Pois é, mas para que tudo desse certo, foi preciso muito treino. Ok, vamos fazer esse ensaio? O que acontece? Os noivos vão para lá e o restante da turma aqui vai aqui para a multidão aqui. Os casais todo mundo conhece. Para alguns, a torcida era antiga, Leila e Garrige. Leila, você me daria a honra de ser a minha esposa? É tudo que eu mais quero. Estava torcendo para que a Leila não ficasse só na lamentação, na tristeza, na culpa. Que ela também tivesse uma nova... um novo brilho de viver, um novo motivo para que ela começasse a brilhar de novo e tivesse um amor mesmo. Ana e Josué. Espera, Josué. Casamento muito esperado, né? Digamos, uma novela inteira e mais metade da outra. É um momento muito feliz, né? Para esse casal que tanto batalhou por isso. Sempre acreditou que essa união seria possível, apesar das evidências apontarem totalmente ao contrário. Um momento de muita euforia, de uma celebração do amor. Esse amor verdadeiro, intenso, que eles sentem um por outro, né? Outro casal com uma história de amor longa e difícil é Ur e Miriam. Miriam, ela tem um amor muito antigo pelo Ur, desde a primeira temporada. Quando ele pede ela em casamento, tem toda a questão da insegurança dela, de já ter sido abandonada por esse homem, de já ter acreditado que esse amor um dia ia acontecer e ter sido abandonada. Essa frustração que ela carrega dentro do coração dela, o medo de já que ele estava também interessado e paquerando uma outra mulher do acampamento. Será que dessa vez ele quer realmente ficar comigo? Alguma dúvida? Já os atrapalhados Simuti e Jerusa ganharam até uma forcinha especial junto à autora. A gente sempre fala que é muito legal, que foi o público mesmo que votou para os dois ficarem juntos. Então, assim, partiu deles e aí a Vivian aceitou a ideia e foi escrevendo para a gente. E o mais bonito disso tudo é que quando eu conheci a Thaís Miller, na primeira temporada ainda, quando a gente estava numa coletiva de imprensa, a gente se identificou muito. Então foi assim, acho que o amor à primeira vista mesmo. Nós somos muito amigos, a gente se ama e aí a gente está tendo a possibilidade de levar isso também para as cenas. Então, assim, para trabalhar dessa maneira, né, facilita tudo. É, mas para o Simuti a coisa não foi assim tão fácil. Vai cair. Simuti. Casar não é fácil para ninguém, ainda mais para o Simuti, né, que não tem nem experiência de um beijo. Quanto mais casar. Se alguns casais são pura felicidade, para outros o casamento não é um momento tranquilo. Sou eu que não te mereço, que não sou digna. O que você está dizendo? A Jaque teve um envolvimento com o Zur, né, e ela se entrega para ele antes do casamento, enfim. E ele foge. Então, o Auliabe, apaixonado por ela, que é o verdadeiro príncipe encantado dela, né, ele chega e pede para casar com ela, que ele assume o filho como dele. E será que esse amor vai florescer com o tempo? Quando uma pessoa tem um sentimento tão puro para oferecer gratuitamente, sem esperar nada em troca, eu acho que a outra parte, ela vai nascer naturalmente, sozinha. Com certeza ele vai ser feliz. Para a felicidade de todos, chega o grande momento. Hoje estamos aqui diante de Deus, de familiares, de amigos, para selar a união de Josué e Ana, Garrigilela, Uri Miriam, Auliab e Jaque, Simut e Jerusa. A emoção toma conta. Tem ainda muita coisa para acontecer, muita emoção. A gente só guarda vocês aqui na ateliê da Record. Você gostou? Quantas emoções, hein? Hoje tem mais um capítulo especial, inédito, dos 10 mandamentos, às 8h30 da noite, hein? Não vai perder. César Filho já está prontinho para o jornalismo, só que antes disso, a Aninha tem um recado para a gente.